Olá, de olho no futuro o governo anunciou a nova lista dos beneficiários do Bolsa Atleta nas modalidades olímpica e paraolímpica. O programa ajuda a custear o treinamento e a aquisição de equipamentos, principalmente nas categorias com pouco patrocínio. Desde a criação do programa em 2005, mais de 18 mil bolsas já foram concedidas. O Bolsa Atleta é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio recebemos Adriana Tabosa, coordenadora do programa. Tudo bem, Adriana? Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, Carla, em nome do Ministério e do Governo Federal. Bem, Adriana, nessa primeira lista agora de 2013, quase 18% a mais de beneficiários foram contemplados. A tendência é essa de se aumentar o investimento e cada vez mais o número de beneficiários do programa? Exatamente. A gente tem tentado dar uma cara mais proativa para o programa, justamente para que ele seja cada vez mais abrangente, para que a gente possa alcançar todos os atletas que cumpram os critérios de concessão do benefício. E hoje o programa atende atletas de todo o país? De todo o país. O que foi um desafio para a gente, porque até o ano passado ficou de fora o Acre. Esse ano nós tivemos 10 atletas do Acre. Bom, e quais são as novidades então para esse ano? Nós temos agora em fase de implantação o Bolsa Pódio, que é a grande novidade do programa. Como é que vai funcionar o Bolsa Pódio? O Bolsa Pódio tem critérios diferentes do programa Bolsa Atleta atual, mas é uma categoria acima. Ou seja, os atletas que realmente estão no topo, nas suas modalidades, vão ser selecionados por critérios específicos que ainda estão sendo definidos. E vão poder receber até R$ 15 mil por mês para manter-se aí entre as cabeças, para que a gente possa ter um resultado efetivo em 2016. Agora, quem for receber o Bolsa Pódio ou não pode receber o Bolsa Atleta? Ou pode acumular? Exatamente. Não, essas categorias, em nenhuma situação a categoria é acumulativa. Ou em uma ou em outra. Bom, quem é o público-alvo hoje do Bolsa Atleta? Bolsa Atleta é um investimento que o governo federal faz em atletas de alto rendimento. Então, ele tem que ser um dos três melhores na sua categoria de idade, na sua modalidade. É investimento em atleta de alto rendimento. E parece que é o único, né, no mundo, o programa com essa característica, o Brasil está saindo na frente? Referência, referência. Alguns países buscam, procuram a gente, procurando informação no seu programa, porque é o único que investe diretamente no atleta sem intermediários. O dinheiro vai direto para o Bolso do Atleta? Direto para o Bolso do Atleta e ele define as melhores diretrizes para o seu orçamento. E como é que funciona hoje? O atleta se inscreve, primeiro ele tem que ter a classificação adequada, como é que é isso? Exatamente. No ano anterior à concessão do benefício, ele tem que ter alcançado esse resultado que a gente falou e aí ele vai poder pleitear o benefício na sua categoria. Estando entre os três primeiros colocados na sua modalidade, coletiva ou individual, no evento indicado pela entidade, o evento máximo indicado pela entidade, pela entidade de administração esportiva. Quer dizer, ele tentou um ano e não conseguiu, ele pode continuar tentando até chegar lá na qualificação? Se ele cumprir todos os critérios, ele está dentro. Ele está dentro. Exatamente. Bom, e os valores a serem recebidos pelos atletas, eles variam de quanto a quanto? Hoje a gente tem a categoria estudantil e base de R$ 370,00, até a categoria olímpica e paralímpica de R$ 3.100,00. Lembrando que a gente tem agora, em fase de implantação, a categoria atleta pode, que pode ser até R$ 15.000,00. E esse valor do Bolsa Atleta é suficiente para que o atleta pense apenas no esporte, né? E não tenha que pensar em trabalhar para poder ter dinheiro, ou seja, foco só no esporte. Esse valor é suficiente? É, na verdade, o objetivo do Bolsa Atleta é que dá mais visibilidade para o atleta. Ele tem que, na sua categoria, é um recurso saudável, é um recurso onde ele vai poder investir na sua carreira e vai poder correr atrás de outros patrocínios para que ele possa melhorar cada vez mais. Ou seja, o critério é o resultado, ele conseguir determinada classificação. Exatamente. Aí não importa se ele já tem patrocínio, se ele não tem, não importa a condição econômica dele, não importa. De forma alguma, até porque o Bolsa Atleta hoje não é um benefício social. É um investimento que o governo federal faz em atletas de ponta, atletas de alto rendimento. Inclusive, desde o ano passado, vocês estão apoiando atletas consagrados já no esporte nacional, mesmo aqueles já com patrocínio, né? Exatamente. É justamente por essa visão, essa nova visão que nós temos do programa, que é investir. O atleta que tem recurso, que pode correr atrás de mais patrocínios, menos ele vai precisar pensar em outras coisas e focar mais no esporte, no seu desempenho, na sua performance. Bom, vocês pensam também em dar algum tipo de incentivo para o treinador? Hoje em dia, tem agora em trabalho de implantação também, alguns investimentos feitos junto com as confederações também, para que o treinador seja beneficiado. Não só o treinador, como as equipes multidisciplinares, que são muito eficientes, muito efetivas no trabalho de resultado. Porque também é importante que o treinador tenha apenas um determinado foco, né? Exatamente. Hoje é uma profissão, né? E precisa ter a visibilidade devida. Bom, vamos fazer um balanço, né, do Bolsa Atleta, né? Foi criado em 2005 e com mais de 18 mil bolsas, né, já concedidas. Que balanço que a gente pode fazer? O Bolsa Atleta, ele vem crescendo, esse é o nosso objetivo, né? Atingir todos os atletas que podem ser beneficiados. Ele tinha algumas restrições no início, como o patrocínio que a gente falou inicialmente, aqueles atletas que tinham patrocínio não podiam receber. Hoje em dia isso não acontece mais. Os atletas podem se inscrever, podem, nas suas categorias, desde o atleta estudantil, aquele que participa de Olimpíadas Escolares, até aquele atleta de ponta. O nosso interesse é que esse atleta receba o benefício para que ele possa investir na sua carreira e para que o Brasil possa, junto com o Bolsa Atleta, crescer e ter mais visibilidade no esporte. E por que vocês resolveram mudar essas regras, né? Foi uma reivindicação dos próprios atletas, né? Foi uma percepção de que se não mudasse, a gente não teria a chance de ter melhores resultados no futuro. Por que é que vocês decidiram, então, fazer essa mudança nas regras? Por uma percepção de governo. A gente entende que o atleta, quanto mais recurso ele tiver, mais ele vai poder focar na sua carreira esportiva, que muitas vezes demanda recursos altos, né? Existem algumas modalidades que um par de tênis, um aparelho, um equipamento, são coisas caras. E o patrocínio agrega. A nossa intenção é que o atleta seja mesmo, tenha todo o suporte para que possa evoluir na sua carreira. Bom, você disse que o Bolsa Atleta, ele não visa o lado social, mas o lado social acaba também, né? Tendo influência, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Principalmente naqueles atletas de base, aqueles atletas que estão começando agora. Então, o Bolsa tem uma importância fundamental. Nos atletas paraolímpicos também, hoje em dia, muitos deles podem se dedicar exclusivamente ao esporte por conta do benefício. É o investimento que atrai investimento. E esse é o nosso objetivo. E o governo também está de olho, né? Nas Olimpíadas, né? Que a gente vai sediar. Prioridade total para a gente. Nós buscamos com muito afínco os resultados, os bons resultados que nós planejamos estrategicamente. Bom, vamos falar então um pouquinho, né? Como é que as pessoas podem fazer para se inscrever nesse programa? A inscrição é feita exclusivamente pelo nosso site. O atleta preenche uma inscrição, uma ficha de inscrição online. Depois ele tem um prazo para entrega de documentos comprobatórios. Depois ele passa por essa fase de análise de documentos. Não é uma seleção, não é primeiro, segundo, terceiro lugar. Na verdade, todos que cumprem os critérios serão contemplados. E ele precisa só obter resultados. Ser um atleta de alto rendimento, ser um atleta de ponta. Então, não depende de federação, não depende de nada. Depende, existe uma indicação de eventos que é feita pela confederação, que é a entidade máxima de administração do esporte. Ele indica um evento nacional, mundial, um evento na categoria estudantil e das várias faixas etárias de idade. Então, ele indica esses eventos e aí quem tiver resultado nesses eventos especificamente pode pleitear o benefício. Bom, Adriana, o Brasil fez bonito nas Paraolimpíadas, né? Esse resultado aí teve uma participação importante, significativa do programa Bolsa Atleta? Nós entendemos que sim. Boa parte dos medalhistas são beneficiários do programa. A gente tem muito orgulho de dizer isso. A parceria com o Comitê Paraolímpico é muito grande. E a gente tem trabalhado fortemente para divulgar o trabalho com os atletas paraolímpicos, para que eles possam pleitear o benefício e fazer parte dessa história. Para eles é mais fácil fazer parte do Bolsa Atleta ou os critérios são os mesmos? Os critérios são os mesmos, nós estamos falando de atletas, atletas de alto rendimento. Bom, quanto que o Ministério tem investido nesse programa ao longo dos anos? Olha, a gente tem hoje previsto para esse ano, só para esse ano, 180 milhões. A gente começou lá em 2005 com 2 milhões. Então, você consegue ter aí uma dimensão de quanto o programa cresceu. Essa é a nossa intenção, que ele cresça cada vez mais em número de atletas contemplados e em número de recursos investidos. A gente adota algum país como modelo? Nós temos feito várias consultas com países, Austrália, a gente já passeou por muitos países, mas hoje eu posso dizer para você que a referência somos nós, em relação ao desempenho do programa Bolsa Atleta. Eles é que têm vindo buscar com a gente informações. Mas essa troca, esse intercâmbio, ele é muito importante, porque existem países que estão acima da gente e que a gente tem buscado como referência, sim, como é o caso da Austrália. Bom, e em relação a... qual o segredo do sucesso, né? Começar de pequenininho, quer dizer, incentivar as categorias de base, né? Como é que vocês estão vendo isso aí? Sem dúvida. Existem modalidades em que o atleta se destaca com 7, 8 anos de idade. Então, é por isso que o programa tenta atingir essa categoria. A gente tem a categoria estudantil, que contempla atletas de 14 anos e temos a categoria de base também, que dessa faixa etária para cima. Então, o nosso investimento é no atleta que desponta desde o início. A nossa tratativa é para que eles cresçam e para que a gente possa auxiliá-los desde o início. Tanto é que nós temos atletas que começaram na categoria estudantil e hoje estão na categoria olímpica e paralímpica, já migrando num futuro breve para a categoria pódio. Bom, como é que estão as inscrições, né? Você já disse como é que faz, mas existe alguma época do ano em que o atleta deve ficar atento para poder se inscrever? Quando é que saem as próximas? A gente pede para que o atleta fique sempre atento, entre sempre no nosso site, pesquise sempre. Hoje a gente está com as inscrições dos programas não olímpico, aberta, não olímpico e não paralímpico, nas modalidades, que vão até do dia 16 de março. Essas inscrições estão abertas. Saiu agora no dia 15 a lista de atletas contemplados das modalidades olímpicas e paralímpicas, como você falou, e temos agora a previsão em março de abrir as inscrições para a modalidade olímpica e paralímpica, exercício 2013. Bom, como é que estão os preparativos, né, para as Olimpíadas de 2016? Ah, estão... Os preparativos não, nós estamos implantando todos os projetos, né, porque agora a gente não pode mais se preparar, a gente tem que trabalhar na implantação desses projetos, não só com os atletas diretamente, como é o objetivo do Bolsa Atleta, mas investindo nas estruturas, na infraestrutura, nos técnicos, nas equipes multidisciplinares, em todo esse aparato que envolve o esporte de alto rendimento. Hoje o Ministério do Esporte tem convênios com confederações e investe, tem investido muito recurso para que a gente possa ter êxito em 2016 e sucessivamente. Exatamente, né, não dá para parar só em 2016, né? De forma alguma, a gente está só começando. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Carla, eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério do Esporte e para rever essa entrevista é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!